Muitos já se perguntaram, mas como assim? Em Moçambique ou na África, eles fazem shima com milho? Se no Brasil, o milho que eles têm não é branco, simplesmente é milho amarelo. Então, hoje eu vou vos mostrar como que o milho amarelo transforma em milho branco, ou seja, farinha branca. Então, se já gostaram desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e vamos ao vídeo. Olá, eu chamo Marv Mavlule, eu sou de Moçambique, África e na província de Tete. Lembrando de que eu postei meu primeiro vídeo aqui no canal e era um vídeo em que eu fazia uma cesta básica e me faltavam certas coisas para eu comprar por falta de money, dinheiro. Então, apareceram certos amigos e falaram para mim, ô Marv, vamos te mandar um certo valor para você comprar o que está a falta para a sua casa. Eu disse, amém. E as pessoas mandaram e hoje estou aqui a gravar esse conteúdo para vocês. Então, lembrando de que tem outro vídeo que eu já acabei de gravar e já postei no canal, no meu segundo canal, que é Mochilão Africano, que vou viajar pela África, quase África toda, né? Vou viajar lá e peço de coração, vocês vão lá, vão lá acompanhar aí as compras que nós fizemos para nosso filho Gabriel. Gabriel, se você ama o nosso filho Gabriel, então vai escorrer e vai dizer, ô nossa, é isso que nós queríamos ver. Então, é isso. Vamos ao vídeo. E a gente vemos até aqui, né? Começam a ouvir esse ruído. Aqui é a Moage. Está bem próximo de casa, né? Então, nós viemos por aqui e vamos gravar o conteúdo. E é isso, né? Vamos mostrar como que é o milho. Então, é nós. Então, nós já estamos aqui, né? Estamos para comprar o nosso milho. Quanto custa cada balde? 430. 430 mil de casa. Então, vamos levar um balde aqui. Vamos preparar, vamos levar para poder moer aí. E vamos mostrar passo a passo como que o milho fica branco, né? Para vocês verem que esse milho é amarelo, né? Não é isso? Então, vamos ver então. Nos acompanha aí. Passo a passo. Então, esse processo que vocês viram aqui, estava a tentar tirar essa sujidade, né? Que o milho traz, como vocês estão a ver aqui no chão e tal. Está a tentar tirar, ou tentar não, está a tirar tudo para poder sair a farinha branca, né? Então, é isso. Nos acompanha aí, família. Esse é o processo, né? Esse é o processo que eles fazem. Tem vendido muito aqui, mas já terminou, né? Então, esse é o processo. Então, depois de fazer essa limpeza, né? Nós colocamos nesse balde aqui, que a gente levamos para aqui, onde tem água, para poder molhar o milho, né? Então, é isso. Nos acompanha aí. Então, é isso. Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Então, aqui está já a farinha branca, que nós vamos já preparar a nossa shima. Viram como é o procedimento? Então, é isso. Já vamos para casa. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. E peço de coração que ainda continue a deixar o vosso like, se ainda não deixou. E compartilhar, se ainda não compartilhou. E ativar o sininho, se ainda não ativou. Então, meu muito obrigado a todos mesmo. E foi um excelente. E eu só tenho que agradecer a todos de coração. Porque se não fosse vocês, eu não iria conseguir fazer isso. Mas, graças a Deus que temos vocês também com coração nobre e um coração gigante, gigante mesmo. Estou sem palavras aqui para descrever a tamanha felicidade que estou a sentir. E eu só tenho muito que agradecer a todos mesmo. E é isso. Então, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.